Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou num clima de super-herói, porque a festa de hoje é nesse tema. Maria Alice fez três anos, e a Virgínia deu uma festa de um tema que eu, Breno, não esperava. E olha, glorifiquei de pé, porque eu não queria um tema básico. E esse tema não foi nada básico. Agora, se a festa estava decorada e bem feita, aí já são outros 500. Então eu te convido a analisar essa festa junto comigo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupal. E invoco o poder dos cristais para te informar que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Já é de praxe aqui no canal a gente analisar as festas da Maria Alice. E agora que a Virgínia tem dois filhos com o terceiro no forninho, claro que eu estou me esbaldando. Pois bem, gente. Vamos começar pela entrada. Nossa, eu tirei o óculos aqui. A luz está forte, né? Eu achei chique porque essa festa tinha uma identidade visual. Eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Nesse vídeo eu vou ser bem criterioso. Eu achei que eles pegaram uma salada no quesito super-heróis. Porque está juntando dois universos aqui. DC e Marvel. Graças a Deus, gente, a Marvel está flopando. E aí está diminuindo esse discurso. Mas, antigamente, lá há meus tempos, né? No Facebook, principalmente, o povo rivalizava, viu? É DC contra Marvel. Quem que é melhor? Quem tem os melhores filmes? A DC, coitadinha, sempre foi a família uma pobrinha, né? De super-herói. E aí a Marvel veio. Aí lançou o filme do Iron Man, do Homem de Ferro. Aí depois lançou Os Vingadores. Aí teve aquele grande filme dos Vingadores. Aí teve a nova fase, que foi todo mundo pro espaço. Se ferrou. Pois bem. Juntaram. A Mulher-Aranha. Eu nem sei que personagem que é esse, gente. E olha o que eu gosto. Porque, assim, pra mim é a Madame Teia. Essa querida aranha aqui. É da Marvel. A Mulher-Maravilha, da DC. A She-Hulk, amei, tá? Por mulheres verdes na indústria. Também dos Vingadores. A Bat-Gel é da DC. Tem a logo, tá? Da super-heroína Maria Alice. E aí colocaram a logo na luva. De longe parece dos Vingadores, né? E aqui a Super-Gel. Que eu acho que ela não é assim. Aí tem também uma animação, entendeu? Aí tem aqui, ó, a projeção da logo da Super-Maria Alice. Qual que é o poder da Super-Maria Alice? Ser rica? Meu poder é ser Neppel Baby Fresh, né? A mãe não era de família, né? O pai, sim, né? Porque ele é filho do Leonardo. Por parte de pai, ela é uma Neppel Baby da terceira geração. Não. Segunda geração. E pela Virgínia, ela é uma Neppel Baby de primeira geração. Então ela tá ali Neppel Baby 1.5, né? Na escala. E aí, gente. A entrada dessa festa tava chique. Tinha LED. Não é uma coisa que eu vejo muito em festa. Aqui a Virgínia trouxe uma inovação. E não foi com a Andréa Guima. Não foi no mesmo lugar de sempre que ela comemora. Foi tudo diferente esse ano. Por causa da Viih Tube, eu acho. Criando rivalidades aqui na minha cabeça. No mundinho festas de Neppel Babies brasileiros. A Virgínia já tava com um modelo consagrado de festa, sabe? Aí eu acho que ela quis trazer uma inovação. Porque assim, gente. Eu gosto, tá? Tava muito chique. Me lembrou uma coisa até meio para a Ranger. Gostei do detalhe dos LEDs de ladinho, assim, sabe? Você tinha que... Pra enxergar alguma coisa. A salada que tava lá na identidade visual da festa. Só piora agora. Tem esse moço que é meio, sei lá. Palhaço. Circo. Aí tem Marvete, né? Esqueci o nome. De tão chata que a personagem é. Eu fiz questão de apagar da minha memória. Gente, agora eu vou ter que descobrir, né? Capitã Marvel. Chata. Aí tem... A Mulher Maravilha, né? A fantasia tá boa. Eu acho que esse cabelão da Mulher Maravilha é que não tá me pegando, né? A Mulher Gato. Camp. Tá? A máscara de EVA. A mulher tem dinheiro. E contrata uma pessoa com uma mascrinha de EVA. Ai, Brenna. Que tem muitos cosplayers que fazem coisa de EVA. Parabéns. Mas é porque, assim, a gente tá falando da Virgínia, sabe? Que ela tem acesso. E assim, gente. Tem gente que faz do EVA high fashion. Não é o caso aqui. Pode usar TNT. Se souber usar o material de verdade, aí, minha filha. Pode usar o TNT com vontade. Mas enquanto não tiver usando, eu vou xoxar. Tem aqui o super-homem. Meu Deus. Eu perdi tudo na hora que ele levanta a perninha, olha. Que roupa feia. Parece que foi pintada com a tinta acrílica, né? Ah, não, gente. Com tanto o produto, né? Que a Marvel lançou. O querido me aparece aqui de Capitão América. Com o escudo de cartolina. Ai, Virgínia, né? Quando a gente acha que ela melhora... Oxe, oxe, oxe. Eu não marcava o arroba. Só de raiva, gente. Se fosse comigo... O peito do Batman. E tá parecendo um carro de tanto peito. Que sabe? Um para-choque de carro. Aí, ó. Já não bastasse a salada. Descer em Marvel. Tem... Ladies Burgs. E... Esse menino gato. Que eu não sei o nome. Black Cats. Aí tem... Power Ranger. Que é outro universo completamente diferente. Salada. Salada. A noite. Tava um must. Eu só acho que o EMA não tava brilhando. E o 3 também não. Dentro tava lindo, tá? O caminho de LED e tal. Mas... Já que é pra brilhar. Colocasse um spot, assim, de luz. Acho que ia dar mais tchan, viu? Aqui, ó. Tem um vídeo de quem fez o evento, gente. Isso era a Virgínia, né? Aí aparece um filtro. Olha... Eu quero elogiar, mas tá difícil, né? O filtro deu uma noção, assim, mais de fantasia. Tá? Até tira um pouco a fubangagem das roupas que eles usaram. Olha! Tem um... Aí aparece um Slyke. Nossa, o filtro é outra salada, né? Aí a gente vai entrando aqui. Parece que... A super-heroína tão num caixão. Aí, aqui, ó. Onde tava o velório das super-heroínas. Ficava essa lembrancinha. Que você já podia, assim, ó. Passar a mão leve. Ou esperar na hora que estivesse saindo da festa. Se fosse um... Um... É como que fala? Túnel polonês? Que você vai passando assim e o povo vai te batendo? Se fosse assim, eu acho que seria mais legal, né? Se tivesse que correr dos super-heróis. Porque todo mundo que tá aqui nessa festa podia encarnar o vilão, né? Muita gente aqui rouba de pobre pra fazer dinheiro. E depois dá umas festonas de criança, né? Cheio da ostentação. Eu consideraria vilão. Mas, enfim. Eu acho que os super-heróis poderiam combater os vilões. Aí fazer corredor polonês, sabe? A pessoa tem que passar correndo, assim. Enquanto todo mundo vai... Ó. Só um socão aqui, ó. Na costela. Eu, se eu fosse um super-herói que... Ou eu queria ser a vampira. Ou eu queria ser o Wolverine. Ou eu queria ser o Xavier. Para a cadeirada em quem passasse. Tem uma parte, ó. Que a Virginia grava. Fizeram até um teatro a mais. Juntaram tudo. A Power Ranger Rosa. Meu Deus. Diva delas divas. Eu queria que você reparasse no tamanho da cabeça dos Power Rangers. Aí já tinha que entrar. Ah, entendi a serventia do túnel. É para a Virginia comunicar, sim. Gastei muito nessa festa. O mínimo que você tem que trazer é o presentinho para deixar na mesa de vidro. As fantasias, gente. Eu vou dar nota. Dois. Porque está muito mal feita. Ah, outra coisa que eu não entendi. Sabe quando você passava no túnel? Aí o LED representava como se fosse uma bandeira de cada super-herói. Não era mais fácil imprimir a bandeira e deixar ela lá, pegando o vento, do que colocar o LED para simular uma bandeira que balança? Uma dica, tá? As cores, gente. Eu amei. Que teve uma carinha bem comic, sabe? Quadrinho. Já é revista em quadrinho. Que tem o listrado. Aí tem uma cor saturada. As cores dos super-heróis, da super-heróinás. Nada com nada. Esse lilás aqui, para Shihulk. Nada a ver. O amarelo da Mulher Maravilha. Ok, passa. Da Madame Teia. Um beijo da Cota Johnson, atriz do ano. Ai, eu amo a Cota Johnson. Esse aqui, azul claro, para Batiguel. Tinha que ser amarelo, né? Mas já teve da Mulher Maravilha. Então trocasse, colocasse azul. E roxo, para Super Gal, tá errado. Aí, gente. Quando você entrava assim, parecia... Quem assistiu Power Rangers, vai entender a ref. Parecia o portal dos Zordon, sabe? A cabeça falante dos Power Rangers. Aí, era meio que um balão inflável. Isso, eu achei inovador e achei revolucionário. Eu só achei muito espaçado, assim. O povo em festa de criança não quer sentar? Eles não querem ficar circulando pelo salão? Acho. É que a gente vê a logo. M, A. De Maria Lice. Tá mal feita, né? Nossa Senhora. Eu, rapidamente, achei que era dos Vingadores. Eu achei o M mal resolvido. O A, até que ok. Mas tivesse dividido ao meio, colocado o M em cima e o A embaixo. Porque eu achei que quando o M encaixa no A, perde um pouco, né? A leitura. E as cores também não ajudam. Enfim, é a opinião de quem já trabalhou com design gráfico. A aniversariante, eu vou fazer diferente agora. Eu vou mostrar a aniversariante antes, tá? A roupa, gente. Tava fofinha. Era uma roupa, assim. Que você compra na feira de domingo. Que tem a moça do bairro que faz a costura. É. Mas, de novo, é criança, né? Tem que ter um quê de inocência ali. Ah, gostei. Tá? É um macaquinho. Aí tem luva. Gosto. Capa. E uma sapatilha. Gostei, tá? Nota 7. E o lacinho, né? Pra combinar. Os detalhes dessa roupinha. Coisa mais linda. A Batgirl. Mais elegante que vocês vão ver. Elegante não tá, né, Virginia? Aí a gente já não vai ver mesmo. E a Maria Flor foi de Mulher Maravilha, né? Eu achei a roupinha criativa, gente. Nada a ver com nada. Abstrai. Mas eu gostei da saia. Do lacinho. Fazendo uma referência à corda. As pulseiras que ela usa, né? Bem igual. Eu não sei como fala. Bracelete. Eu gostei do arquinho também, gente. A costureira de bairrorização das roupinhas de super-herói, tá? Ela comprou na Elo 7. Que é a Elo 7 que vende essas coisas, né? De artesanato, assim. De festa. Topo de bolo. De casamento. Amo a Elo 7. Um beijo, pessoal da Elo 7. Aí, gente. Você entrava, né? Beleza. Gostei da solução do balão aqui. Acho que deu uma imponência. Um ar meio... Futurista. Só que aí eu achei muito miserinha. Tipo, esse negócio desse tamanho pra ter esse pouquinho de doce. Poxa, cadê a fartura, né? Ai, gente. Me incomoda tantos tempos que a gente vive. Que é tudo só pra fazer vitrine. Não é pra encher os olhos. É só pra decorar. Desde quando comida tem que decorar, gente. Comida tem que encher o bucho. A criança tem que passar ali e falar... Comer, sabe? Encher a mão. Melar a mão no cookie. Sair limpando no chão, na roupa, no pai. Pelo amor de Deus. Cansado. Quero viver em outra época. Aqui, o da Mulher Maravilha, eu já achei uma coisa mais rosa palmeirão, né? Olha, me mata. O bum, chacalaca. Ela colocou... Nossa. Pavoroso esse biscuit da Mulher Maravilha. Meu Deus do céu. As mesas de doce estão um mimo. Estão. Não achei, não. Mimo, né? Mimo, assim, ó. Só um cheirinho. Que não tem muita coisa. Ai, gente. Parem. Comida não é decoração. Comida é decoração. Nossa. Como é bom dar uma lacrada invertida na Virgínia, né? Ai, não aguento. O povo inventando moda. Olha o Dash Hulk. Mesma coisa, ó. Miserinha de nada. Da Madame Teia. Pavoroso biscuit. Meu Deus, gente. Eu gosto de quem faz funko de biscuit. Essas pessoas são realmente talentosas. As que a Virgínia contratou. Tem que fazer o curso das pessoas que fazem o funko, né? Tem uma lancheirinha aqui. Esse aqui é o mais bonitinho. Ai, é o quê? Um cookie em formato de prédio? Nossa. Tá horrível. Eu gosto do 3 e do... É o quê? Um biscoito com a logo? Nossa, que cafona, né? Fazer uma logo pra uma festa. Ai, a Virgínia falando assim. Já, já. Começa a pagar. Ó, a dinho do Léo Santana. Gente. Ai, ela mostrando no palco. Parece que lá dentro... Era um negócio mais aberto mesmo. A proposta. E no fundo, tinha a parte de drinks. O super drinks. Essa parte, gente. Olha, eu tenho pra mim que... Essas bancadas de drink é só pro povo ficar fazendo... Se amostrando, sabe? Coloca uns homens lá meio padrão. Fala assim. Ai, você é ajeitadinho? Quer ganhar 50 reais? Vamos lá fazer essa festa. Ai, os caras só ficam assim, ó. 50 minutos. Meu filho. Eu quero beber. Não quero ver você balançando um copo. Tá me entendendo? Eu acho que esse povo devia colocar os... Fazer um monte de uma vez. Pra colocar na bandeja. E o garçom e a garçonete ia passando e servindo. Entendeu? Bem mais prático. Aqui, ó. O fundo. Gente, o fundo eu gostei. Achei que fez sentido aqui a aplicação do fundo. Com as luzes assim. Achei a escolha de cores cafona. E misturar super herói e flor. Também cafona. Mas, né. Tem que ostentar. Tem que ter uma flow. Um elemento de ostentação. A ilustração. Pô, pelo menos alguma coisa eu vou elogiar, né. Eu achei muito bem feita. Espero que não tenha sido de inteligência artificial. Acho que não. Pelo menos um artista que foi valorizado, né. Ai, o pratinho, gente. Eu gostei. A parte do desenho da super heroína. Eu amei. E aí, eu acho que casou aqui. Tirando a flor. Tivesse colocado umas coisas mais modernas, assim, né. Que super herói traz essa ideia de modernidade. Um canudo divertido. Um prato menos senhora. Essas coisas, assim. Sugestões. Isso aqui eu achei legal, gente. Aí eu comecei a prestar atenção na animação. Não achei tão legal assim. A velocidade aqui, ó. Até o Super Nintendo fazia mais rápido. A gente tá em 2024. Poxa, vamos fazer uma animação mais decente. Tá animando o quê? No Photoshop? Mas eu achei legal, tá. Que tinha esse elemento aqui. Ah! Não era um fundo, gente. Que eu falei lá que a escolha de cor estava cafona. É um grande LED com silhuetas de prédios. Isso eu nunca tinha visto numa festa. Aqui a Virgínia trouxe inovação. Depois, gente. Tem a parte externa, né. Que aí tem o palco. Eu achei meio cheideiro aqui, ó. Festa de criança pra criança. Eles tentando consertar o erro, né. Porque antes nunca era festa de criança pra criança. Aí tem outro bar de drink. Que, de novo. Pelo fim do bar de drink, né. Ai, não aguento. A parte da piscina eu achei bonita. Tá me lembrando a festa que a Chloe faz pra Tchou. Lá na casa da Chloe mesmo. Que ela decora a piscina com esses balões. Em volta da piscina, gente. Parecia uma praça de alimentação de shopping. E, sinceramente. Era onde eu queria estar. Ó. Tinha carrinho da Fine. Aqui eu ia dar prejú. Confesso. Você daria? Eu daria. Tem também a parte de cuidar das crianças, né. Aí a piscina de bolinha. É porque essas festas, assim. Eu acho que eles fazem de pai. Coisa pra bebezinho, inho. Coisa pra criança, cinco mais. Quatro mais. Já que eu falei de comida, vamos analisar a comida, né. Tem risoteria. Nossa, gente. Aqui a Virginia é 10 de 10. Parabéns, Virginia. A sorveteria. Gosto. Porque sei que podia colocar os complementos, sabe. Pegava a casquinha ali mesmo. Sei que se servia. E isso é dar autonomia pros convidados. Aí, ó. Ela listou. Pizza, brigadeiro de colher. Churros, açaí. Oficina de brincadeiras. Algodão doce. Carrinho de Fine. Ó. Eu acho que os convidados. Sugestão. Eu ficaria três dias de jejum. Pra chegar lá, gente. E dar o... Ah, comer, né. De fato. Porque a Virginia coloca tanta coisa, ó. Brigadeiro de colher. Fome. Churros. As banquinhas. Vamos conversar aqui. Eu tô achando meio pobrinha. Só esses tachos. No meio dos negócios. Meio perdido, assim. Mas, de novo. O importante aqui é que tem as comidas, né. Aí você dava uma volta aqui, ó. Na esquina tinha mais. Super algodão doce. E o carrinho de Fine. Ai, filho. E manda umas coisas aqui pra casa. Nossa. Eu amo tanto. Meu Deus. Não aguento gravar esses vídeos e passar à vontade. Além de tudo isso, tem outro ângulo aqui, ó. Que tem hot dog e eu acho que hambúrguer. Aí tem mais uns brinquedos. Aquele ali, lá no fundo, é um negócio pra você pular, sabe. Meio paraquedas. Não sei. E aí tem mais um palco. Esse palco é infantil. E é pra atrações só pras crianças. E tem também a área de infláveis. O algodão doce, gente. Achei fofinho, tá. E aí você podia pedir de vários jeitos também. De vários desenhos. O Lucas gravou esse menino aqui que eu achei fofinho. Olha. O menino metendo colherzão de brigadeiro no sorvete. Era brigadeiro com sorvete, né. E não sorvete com brigadeiro. Foto do hambúrguer. Nossa, que delícia. É dentro. Foto do hot dog. Que delícia. É dentro. Pastel. Nossa, é a própria Kermesse, né. Hum, que delícia. Aqui, ó. Tem os desenhos de algodão doce. Homem-aranha. Hulk. Groot. Borboleta. Unicórnio. Sapinho. Bola. Cachorro. Coração. Aí tem também. Batgirl. Foguete. O porquinho. Amei. Muito bem feito. Eu gosto da escultura. O conceito escultura de algodão doce. Bebida. Também com a identidade visual, né. Parecia xixi. E o hambúrguer, gente. Meu Deus. Desumano. A querida aqui, ó. Tava com a cara mais engordurada que a chapa, né. Eita. Não usou os produtos da Virgília. Como se esse tanto de comida não fosse o suficiente. Tinha um drive-thru do Mac. Sabe essas máquinas de pedir comida? Aí acho que você apertava lá e descia um lanche do Mac. Ai, gente. Tô tão paulista, né. Falando um lanche. Descia um sanduíche do Mac. Mas assim, eu fiquei pensando. Eu acho que não foi parceria, tá. Eu acho que a Virgínia pagou. Porque não tem logo aqui. E credibilidade. Poxa. É pedir demais a Virgínia, né. Divulgando o jogo do Tigrinho. Dentro da festa, as atrações eram. O DJ Lucas do BBB perdeu tudo. E foi atacar de DJ na festa da Virgínia, né. Que ele perdeu a esposa, né. Mesa de pagode, gente. Tinha o Léo Santana cantando. Será que a Virgínia pagou? Ou ele fez na maciota? Os personagens também estavam curtindo. Olha o Cat Noir e a Mulher Maravilha curtindo o pagodinho. Os Power Rangers, gente. Isso aqui pra mim já tava num clima de carreta furacão, sabe. Olha que mimosa. A Power Ranger rosa. O jeito que ela dança. A Power Ranger amarela é mais timidazinha, né. Ela tem mais um samba de escola de samba, sabe. A madrinha. Que vai mais aqui na mão. A de rosa não, ó. Tava curtindo. De verdade. Com a cabeça de Ozempic, né. Olha como a Virgínia traz tendência, né. Ela coloca os personagens com a cabeça de Ozempic. Que eles tão cabeçudo que só. Aí, claro que tem que ter uma tortura, né. O Zé Felipe pegou o microfone pra cantar com o Léo Santana. Eu peço parabéns pra minhas marias. Pra minhas virgínias. Pra minhas famílias. Antes do parabéns teve uma apresentação dos personagens, gente. A Mulher Gato sempre será xerecuda, né. A mulher pra interpretar a Mulher Gato tem que ser xerecuda. Olha a estrela que ela deu com esse salto. Diva, diva, diva. Pô, senhor de flora. Ten, ten, ten. Olha. Meu Deus. É um EVA, mas ela carregou esse EVA. A Mulher Maravilha, ela não vai conseguir. Elas vão lutar? Ah, não. Elas tão só se alinhando aqui. Fazendo uma fila. Quem mais? A Capitã Marvel. Achei que ela ia pegar no bolo. Imagina ela destruir o bolo. Pensamentos intrusivos, né. Da Capitã Marvel. Olha, jogando Kamehameha. Quem mais que vai vir? Ai. Gente, o super-homem, né. Nossa, ele não tem o sal. Eu devia fazer um vídeo, né. Escala de sal dos super-heróis. O Batman tá igual uma escânia com esse peito dele. E do nada, Carreta Furacão. Eu amo Carreta Furacão. Olha a Chiquinha, que diva. Olha, o samba no pé da Chiquinha. O fofão, gente, é sempre o mais viado da Carreta Furacão. Olha o cabelão dele. Em BH, eu já fui numa festa de uma amiga minha. Que teve a Carreta Furacão. E também num casamento. Que a gente foi lá pra Lagoa da Pampulha. De Carreta Furacão. Foi tudo, gente. Ah, eu coloquei no meu Instagram. Vai lá ver. Tem um tempo já. Nossa, nessa festa da minha amiga. O que tava fantasiado de fofão. Ele entrou no subway. Fez hora com o povo. A menina tava passeando com o cachorro. Ele pegou a caixa podre da rua. Jogou na cabeça da menina. A menina ficou assim. Ah, meu Deus. O que tá acontecendo? Em tempo dela soltar a mão. A coleira dos cachorros saiu do alcance dela. Perdeu os cachorros pra sempre. E ele foi tão cachorro que a menina tava de costas. Ele jogou a caixa assim, ó. E saiu correndo. Ela nem viu o que aconteceu. Nossa, e eles tem que ter uma disposição. Que a cabeça do povo lá da Carreta Furacão que eu fui. Parecia ser muito pesada. E o fofão ainda tem um adicional. Que é o cabelão. O manto do fofão. Hidratadíssimo, gente. Olha o jeito que balança. E a malemolência, né? Quem quer camisa 10? Meu Deus, parem de inventar pessoas. É esse menino? Olha o fofão, gente. Ele é muito aparecido. Eu acho que também quando você coloca uma máscara. Você fica mais desinibido, né? Porque você não tem que agradar a ninguém, entendeu? Você é o fofão da Carreta Furacão. E fora da festa tinha essa parte dos brinquedos. E aí tinha uma mesinha assim para as crianças relaxarem, né? Tem a parte de oficinas também. Que aí era as crianças pintando gesso. O busto dos super-heróis. Eu acho que era um cofre. Não sei. Eu acho que era um cofre. Porque eu estou vendo um rasgado atrás. Chique. Depois tinha a parte bem Kids Kids. Que a Maria Flor está aqui curtindo. Aí é os infláveis, né? Que a gente já viu assim de longe. Agora a gente está vendo de perto. Esse brinquedo, gente. Eu não sei o que é. Eu já fui quando eu morava em Goiânia. Tinha um em frente e o flamboyano, sabe? Você pula. Eu não sei se é um paraquedas a sensação. Mas você dá uns mortais. Aí, ó. O show de criança estava acontecendo. Festa de criança para criança. Isso aqui que tem poucas crianças aqui. Para esse tamanho de festa. Teve isso aqui, ó. Uma tenda. Aí apareceu criança. Ok. Retiro a minha crítica. Tinha também essa parte que eu amei. Que era para as crianças ficarem emperequetadas. Tinha uma mini penteadeira, gente. Que coisa mais fofa. E a oficina de customização de capa. Aqui eles foram os maiorais. E ainda tinha a máscara, gente. Aqui eu dei moral. Parabéns. Em termos de DIY para as crianças. 10 de 10. A Maria Flor também estava dando um passeio de lambreta. Achei legal. E eu queria falar das lembrancinhas, né? Antes de falar do bolo. Que é a parte mais especial do vídeo. As lembrancinhas tinha. Mini Karol K. Eu achei que era maquiagem. Super-heróis e super-heroínas de brinquedo. Fala que de longe não parece maquiagem. Olha. Tem outra foto que vai aparecer melhor. Deu fone de ouvido temático para as crianças. Eu achei um ótimo presente. Além dos brinquedos, né? Dos super-heróis. Eu achei, gente, rico, tá? Ter dado os brinquedos. Aqui dava para ver como que ficava exposto na prateleira. E aí, vê se de longe aqui, ó. Nessa foto. Vê se não parece uma maquiagem. Um blush e um pincel. Por isso que eu achei que era isso e não um mini Karol K. Aí, a Virginia foi esperta. Ela comprou os brinquedos na loja e só trocou a embalagem. Chique. E tinha essa maletinha também. Que era do Karol K. Fofa. Aí, é de menina e de menino. Presa no passado, né, Virginia? Bota um aí para qualquer um. Ai, criança, não liga para isso, não, gente. Chegamos à parte do Parabéns. Que foi um pouco caótico, tá? Colocaram música clássica. A Virginia, como é muito fubanga, falou não gostei. Mas também não acho que combinou com a festa, né? De criança. E aí, veio o Léo Santana. Só que o Zé Felipe também pegou o microfone para cantar. Poxa, na parte de celebrar o Parabéns. Colocar o Zé Felipe para cantar. Tortura não é entretenimento. Aí, já virou uma farofa que o Leonardo também apareceu para cantar. Olha. Todo mundo batendo palma, né? O que a gente não faz para comer de graça? A gente, não. Eles. E aí, vídeo do bolo. Olha. O biscuit pavoroso. O bolo, ele é meio esquiso, né? Porque tem um palquinho para cada uma das heroínas. Não. A proporção da Mulher Maravilha. Meu Deus do céu. Parece que ela comprou a roupa dela na Planet Girls. Ó. De baixo. Mini palcos. Segundo andar. Confetes. Terceiro andar. Silhueta de cidade. Quarto andar. Bolas. Quinto andar. Batman. Sexto andar. Logo da Maria Alice. Essa logo feia. Parece logo de time. Tem um time que tem uma logo parecida. Às vezes é a América. Lá da minha terra, né? Aí tem umas varetas esquisitas. Umas bombas. Pou, pou, pou. O bolo é uma bomba, né? Ah, lá em cima, gente. Aí, gostei da inovação. Mas eu acho que esse bolo é cenográfico. A Batiguel tá lá em cima. Rodando. Girando, girando, girando. Ai, gostei. São pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Nota pro bolo, eu daria... Não tem tema, né? Eu gosto de tema. Nós gays apreciamos um conceito. Eu daria nota 6. Porque pelo menos tinha um negócio que girava lá no topo, né? E claro que esse vídeo não poderia terminar com o Fomos. Do casal. Minha nota pra essa festa? 7. Teve inovações? Teve inovações. Se bem que teve a comida boa, né? O bolo tava feio. O Zé Felipe cantou. Aí tem que descontar, né? 7. Tá bom, vai. Tô bonzinho. O que você acha dessa nota? Concorda? Discorda? Gostou da festa? Quero saber aí nos comentários, viu? Quem você tiraria dessa festa? E quem deveria estar? Camila Loures? GK? Lucas Rangel? Por que que eles não conversam mais, né? Vi isso no Twitter. Também fiquei pensando sobre. No mais, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.